Vamos começar o nosso trabalho? Então, eu quero primeiro agradecer muito a presença de vocês. Meu nome é Isaac Martins, a minha formação eu sou publicitário, eu tenho pós-graduação em relações públicas pela Universidade de São Paulo, eu tenho mestrado também pela USP, o meu mestrado foi na área de motivação de equipe de vendas, sou consultor de várias empresas, inclusive professor da Artesp, da Brava, da Associação Comercial de São Paulo, também atuo sempre nessa área comercial, muito forte na área de televendas e vendas internas, sou autor de livros, o livro Supermotivado, tanto volume 1, volume 2, Sem Atitudes de um Guerreiro, Três Chaves para um Sucesso, agora eu vou lançar esse ano ainda o curso Segredo das Vendas, sem técnicas matadoras de vendas, tem uma empresa aqui em São Paulo que atendemos o Brasil inteiro, que é o Instituto Isaac Martins, sou criador do curso Telenucro, que é um curso online de técnicas de vendas, nesse slide tem aí contando todos os meus clientes, Suvinil, Qualivinil, a Brava, a Artesp, entre outras empresas. Todos os slides que eu for utilizar durante o nosso treinamento, eu vou depois encaminhar, vou deixar disponível aqui no nosso site, logo abaixo eu vou deixar um link aonde vai ter a página. Agora vamos explicar quais são os passo a passos de uma venda. Então o primeiro passo é preparação. Segundo passo para você ter sucesso em uma venda é a prospecção. Então o primeiro passo é preparação, segundo passo é prospecção. Terceiro passo é abordagem. Você tem que abordar o seu cliente de maneira muito eficaz. E há várias técnicas que vão ajudá-lo a você abordar o seu cliente de maneira muito eficaz. A quarta etapa para você, o quarto passo para você realizar uma venda de maneira eficaz é que você tem que ter uma mensagem. Aí que entra várias técnicas. Mensagem positiva, a técnica do AIDA, entre outras. A quinta etapa para você realizar uma ótima venda é o fechamento da sua venda ou o que nós utilizamos em alguns segmentos é o chamado avanço. O sexto item é o acompanhamento da venda. E o sétimo item é a questão do processo. Então basicamente você que é um profissional de vendas vai perceber que você tem o que? Essas sete etapas, esses sete passos no momento que você for realizar uma venda. Você na hora que você pretende captar e conquistar um novo cliente você precisa fazer a preparação, descobrir qual que é o tipo de cliente, descobrir qual que é o público-alvo, identificar se o cliente compra esse produto por causa de uma dor ou por causa de um sonho. Depois que você definiu isso muito bem alinhado, você vai para a segunda etapa que seria a prospecção. É o momento que você vai atrás desse cliente fazendo o trabalho de prospecção. Depois que você passou por essas duas etapas, você vai entrar nas etapas seguintes, que é o que? A abordagem de vendas, a mensagem e o fechamento. Esse é o momento que você fica cara a cara com o cliente. Ou o momento que você está utilizando o telefone para trocar ideia com o seu cliente. Lembre-se também que depois que você finalizou tanto um avanço ou um fechamento, você necessita fazer as duas próximas etapas, que seria o acompanhamento da venda ou até mesmo o processo. Agora perceba o que significa isso daqui. Significa o seguinte, esses dois itens iniciais é o que nós chamamos de pré-venda. Então, esses dois itens iniciais é uma pré-venda. Os três itens seguintes é a venda, propriamente dita. E os dois últimos é o que nós chamamos de pós-venda. Qual fase, qual etapa é a mais importante? Todas. Todas merecem uma grande atenção de você, profissional de vendas. Todas são mega importantes. Gente, as técnicas são inúmeras. 3 H's, 3 I's, 5W2H, alívio cômico, cartão de visita, celular, técnica do coelho, boi de piranha, técnica de chocolate, o dossiê, montar um dossiê do seu cliente, técnica do Duque de Wellington, técnica de elogio, técnica do e-mail matador, técnica da entrevista. Ou seja, são diversas técnicas. Foi isso que eu fiz agora. Eu montei, no meu programa de treinamento, eu desenvolvi um curso chamado O Segredo das Vendas. É um curso com mais de 100 técnicas de vendas. Eu consegui reunir aproximadamente mais de 110 técnicas matadoras de vendas. E hoje, eu trouxe para você, em primeira mão, 5 técnicas. Por isso que o tema do curso é 5 técnicas que vão ajudá-lo a ganhar muito mais, você vender muito mais. Então, se você está anotando, por favor, anote aí a primeira técnica, que é a chamada técnica do Cancan. Técnica do Cancan. Para a técnica do Cancan. Lembra do Cancan? Que era aquelas moças com elas assim Lá, 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 lá. Isso! Para vender, você também precisa ter o Cancan. Então, é uma técnica. A técnica do Cancan vai ajudá-lo demais. O que seria o Cancan? São abreviações dessas palavras. Então, anote, por favor, se você está fazendo isso. Verifique a primeira coisa. Quando você for falar com o cliente, no momento da sua abordagem, você tem que identificar que aquele, se aquele interlocutor, ou seja, a pessoa com quem eu estou falando, ele tem o Cancan. Primeira parte do Cancan, se ele tem capacidade. Por quê? Dentro da etapa de capacidade, há quatro sub-etapas, que são etapas que você vai avaliar de acordo com a sua conversa, nesses próximos minutos, no momento da sua ligação. O que seria essa capacidade? Primeiro, você tem que avaliar se o cliente que você está ligando, se ele tem a capacidade, se ele pode comprar o seu produto ou não, se é sim ou não. Segundo, você tem que avaliar também, você viu que não saíam os ícones, né? Eu deixei os ícones aqui e não saiu. Então, anote o primeiro item aqui, coloca assim, o não. Avalie se aquele cliente tem capacidade ou não, porque às vezes o cliente que você está abordando, ele não tem capacidade. Vamos supor que você é uma distribuidora e você está vendendo material elétrico, só que o pedido mínimo é de R$ 2.000. Então, você ligou para uma empresa de elétrica, mas uma lojinha muito pequena, o máximo que ela compra por mês, em cada pedido é R$ 300. Então, ele não tem capacidade. Apesar de ele ser público-alvo do seu produto, ele não tem capacidade de comprar, porque o pedido mínimo é R$ 1.500. O que eu quero salientar é que, primeira etapa é quando o cliente não tem capacidade. Segunda etapa, anota aí por favor, há clientes que têm capacidade, mas ele só compra por causa do preço. Então, anote por favor aí, preço. Então, tem cliente que só vai comprar por causa do preço que você tiver. Se você tiver um preço bom, ele vai comprar. Essa é a capacidade dele. O terceiro tipo de cliente que vai comprar, é cliente que vai comprar se tiver desconto. Então, primeiro você coloca não, segundo você coloca preço, o terceiro você coloca desconto. Se não tiver desconto, o cliente não vai comprar, porque não está, ele é uma pessoa que é muito focada em preço, ele só compra com desconto. E o terceiro, o melhor quarto, e muito bom, é aquele cliente que compra, mas compra por causa da qualidade do produto. Esse é o cliente interessante de você trabalhar. É claro que tirando aquele, dos quatro, tirando esse cliente que só não tem capacidade, os demais, você até consegue trabalhar. Mas o seu modo de atuação, a sua abordagem, vai ter que ser adaptada a esses tipos de cliente. Então, avaliei primeiro o C do CAM, que é a capacidade, agora eu vou para o segundo item, que é o A. Qual é a autonomia que aquela pessoa que você está conversando, ela possui? Você tem que avaliar quatro itens, nesse seu cliente, sobre a questão da autonomia. Primeiro, anote, por favor, se aquele cliente tem uma autonomia o quê? Total. É ele que decide? Segundo, autonomia parcial. Ele precisa ouvir um sócio no momento de decidir? Terceiro item, você deve avaliar, se ele recomenda. Às vezes ele escuta, ele observa, ele aceita a sua proposta, mas ele simplesmente vai recomendar. E o quarto, se ele indica. Então, você tem que avaliar, porque é o seguinte, de acordo com a autonomia desse cliente, a sua argumentação vai ter que ser diferente. Exemplo, com o cliente que tem uma autonomia total, esse comprador que tem autonomia, que decide, você pode o quê? Forçar um pouco mais na venda. Já aquele que vai perguntar para um sócio, ou que simplesmente recomenda, ou indica, dependendo de como for, você não vai ter muito sucesso ao falar com esses. Então, atente-se muito a essa questão da autonomia, porque eu já perdi muitas oportunidades, porque eu imaginava que estava falando com a pessoa que decide, quanto, na verdade, eu estava comentando com uma pessoa que indicava o projeto. Então, por isso que é importante essa técnica do Kankan. O terceiro e último item da técnica do Kankan, é avaliar qual que é a necessidade. Primeiro, a necessidade do seu produto, ou seja, a necessidade que o cliente tem naquele momento, em relação ao seu produto, ou o seu serviço, é uma necessidade imediata. Ou seja, ele precisa para amanhã, ele vai comprar o seu produto e aplicar, ele vai adquirir o seu serviço, e ele precisa decidir esse mês, é um tipo de abordagem diferente. O segundo item é, é uma necessidade latente? O que é uma necessidade latente? É uma necessidade que ele tem, mas ainda ele não percebeu. Exemplo do celular. Você ganha um celular, você sempre usou um celular comum, só fazia ligação. Aquele celular de um chip, não tinha tecnologia Android, não era nem um iPhone, você só usava o telefone para fazer a ligação. De repente, você recebeu um smartphone. Agora você tem acesso à internet, você verifica a sua agenda online, você verifica seus e-mails, você encaminha os pedidos automaticamente, aí você diz o seguinte, nossa, como eu consegui sobreviver sem esse aparelho? Então, nesse exato momento, você verificou a importância da necessidade latente, ou seja, você imaginava que não havia essa necessidade, e de repente ela surgiu do nada. Então você tem que avaliar se o seu cliente, naquele momento que ele está tendo essa conversa com você, no momento que ele está tendo essa conversa com você, se ele tem uma necessidade imediata ou uma necessidade latente. O terceiro etapa é avaliar se a necessidade dele, daquele cliente, é uma necessidade futura, é uma necessidade que ele possui, só que vai ser para os próximos meses. É uma necessidade futura. Ou uma necessidade, que é o quarto item, para você anotar aí, se é uma necessidade muito distante. Ele vai precisar do produto, ele vai querer esse item, no entanto, é algo que ele vai conseguir, ele vai adquirir no futuro. O que seria isso aí? Seria o seguinte, imagine só, você vende material, material para pintura, e você visitou uma obra. Você visitou uma obra, conseguiu falar com quem decide, que era o dono da obra, o bam, bam, bam. Então, você já passou por questão da autonomia. Porém, na necessidade, essa pessoa com quem você conversou, ele falou assim, olha, estou iniciando a obra agora, eu só vou precisar dessa tinta, desse material de pintura, só daqui de seis meses. Então, na barreira do cancã, na etapa da técnica do cancã, você viu que ele tem capacidade de ter o seu produto, ele tem autonomia, no entanto, a necessidade dele é distante. Então, ele vai entrar no seu funil de vendas, numa posição diferenciada, daquele que decide, daquele que quer o produto, no entanto, ele quer para ontem. Então, você vai começar a adaptar de maneira adequada. Então, perceba só você, caro vendedor, caro gestor de vendas, a técnica do cancã funciona da seguinte maneira, de você, sempre quando você conversar com o seu cliente, você avaliar se ele tem a capacidade, dentro dessa capacidade, se a capacidade dele é o quê? Ele tem capacidade de ter o produto ou não? Ele tem uma capacidade, mas ele só compra por causa do preço? Ele tem capacidade, mas só compra por causa do desconto? Ou ele tem capacidade, mas só compra, ou ele compra por causa da qualidade do produto? Segundo, se ele tem autonomia, se na autonomia dele é total, ele que decide, se é uma autonomia parcial, ele precisa consultar um sócio, se é uma autonomia que ele recomenda, o projeto, ou o quarto, se ele indica. E o terceiro item, é a necessidade dele. Se a necessidade dele é imediata, é uma necessidade latente, ele não sabe que ainda existe, mas precisa ser desenvolvido, se é uma necessidade futura, ou se é também uma questão de uma necessidade distante. Matamos, então, a técnica do Kankan? Qualquer dúvida, digita aí no chat, depois que eu finalizar a palestra, eu vou poder responder a qualquer dúvida que você tiver dessa técnica do Kankan. Vamos para a próxima técnica? A próxima técnica é a técnica do depoimento de cliente. Gente, como essa técnica é poderosa, a técnica do depoimento de cliente. Por que ela é poderosa? Porque a divulgação boca a boca é a melhor que existe. E qual é a melhor maneira de você conseguir uma divulgação boca a boca? Quando você tem depoimento de clientes. Aí, muitos vendedores falam assim, Isaac, eu sei que o boca a boca é muito poderoso, eu sei que eu preciso ter clientes que falem bem do meu produto. Então, como eu consigo? Então, eu vou passar para você quatro dicas de como você pode conseguir ter sucesso no depoimento de cliente, porque o boca a boca, gente, é, sem dúvida, a melhor propaganda que existe. Ela é muito poderosa. E hoje, com a internet, fica muito fácil você obter essa questão do boca a boca. Primeiro, procure. Procure o quê? Procure na sua base de clientes quais são aqueles clientes que são seus fãs. Clientes que toda vez que você vai visitá-lo ou todo momento que você liga para ele, ele agradece, ele elogia, ele gosta do seu produto. Então, você vai separar esses clientes. Então, separou clientes que são fãs. Segundo tipo de clientes, os grandes clientes. Você vai pegar os maiores clientes que você atende na sua carteira e separar numa segunda gaveta. Primeira gaveta são os seus fãs. Segundo, os grandes clientes. E o terceiro, os clientes que nós chamamos de referência, ou seja, clientes âncoras. São clientes que não precisam ser tão grandes como os que estão na gaveta, os dois, que são os clientes grandes. No entanto, esse cliente de referência é aquele cliente que na região onde você atua, ele é um cliente muito conhecido. Vamos supor que você está numa região como Niterói. E você, lá em Niterói, você tem um cliente um cliente que todo mundo em Niterói conhece. Você atende um supermercado que é o supermercado de maior vendas em Niterói. Note só, ele não precisa ser um grande rede de supermercado, mas em Niterói é ele que decide. Então, você vai separar na terceira gaveta. Só para resumir, procure quem são os seus fãs, segundo, os maiores clientes e terceiro, quem são os clientes referentes. Depois que você fez isso, você vai passar para a segunda etapa, que é essa etapa aqui do peça. O que é esse peça? Primeiro, peça para ele escrever, peça para ele para ele digitar, peça para ele quando você for visitá-lo para que ele dê um comentário do que está achando do produto, de como aquele produto que você está vendendo mudou a vida dele, como aquele produto ajudou a economizar dinheiro, como aquele serviço ajudou o quê? No aumento da produtividade dele. Então, é esse momento que você vai solicitar para esse tipo de cliente, você vai solicitar para ele, vai pedir para que ele faça o depoimento. E como que pode ser esse depoimento? Pode ser por e-mail, ele pode encaminhar o e-mail para você falando o seguinte, o que ele achou, como ele tem utilizado, se ele está gostando da prestação de serviço. E sempre quando você solicitar esse e-mail, você pode até encaminhar para ele uma resposta aonde você vai perguntar se você pode utilizar aquela conversa, aquele bate-papo. Olha uma dica, uma dica ninja, uma dica muito show nesse item. Você pode mandar e solicitar para esses clientes dessas três gavetas, você pode encaminhar um e-mail para eles e solicitar o seguinte, olha, estou fazendo trabalho com meus clientes para avaliar a satisfação se meus clientes têm gostado. Por favor, responda essa pergunta. Como o meu serviço de consultoria, como o meu trabalho, como o meu produto tem ajudado na sua empresa a ajudar, a aumentar as suas vendas, a economizar dinheiro, a aumentar a produtividade, ou seja, você vai pegar o benefício que o seu produto fornece. Encaminhou para ele. Quando eu fiz isso aqui na minha empresa, de cada 100 e-mails que eu encaminhei, eu tive 10 que retornaram. Eu liguei para eles e agradeci pessoalmente, falou assim, olha, muito obrigado o senhor Paulo pela sua recomendação. Olha, gostei, fiquei muito feliz e eu queria saber o seguinte, se eu posso utilizar esse depoimento com meus próximos clientes? É bem provável que ele vai falar o seguinte, eu disse, não, pode usar, não tem problema. Se for um cliente grande, um cliente referência, você pode até pedir para ele fazer o algo a mais. você vai dizer a ele o seguinte, olha, inclusive, na próxima semana, eu vou estar transitando próximo da sua empresa e eu queria saber se eu poderia gravar esse depoimento do senhor, eu poderia, eu queria simplesmente filmar você falando isso. Gente, alguns clientes vão falar o seguinte, ah, não, eu tenho vergonha de falar diante da câmera, já outros vão falar assim, não, pode passar aqui que eu filmo, não tem problema, você pega o seu celular ou o seu tablet, chega na frente do cliente, chega lá, e começa a filmar. Então, gente, é uma ferramenta poderosíssima. Depois, você vai agora postar, terceiro item, você vai postar aquele comentário, aquele e-mail, ou aquele vídeo, você vai postar no Facebook, você vai postar no Twitter, você vai postar no blog, no site da empresa, no LinkedIn, no YouTube, aí você pode dizer o seguinte, Isaac, mas eu, quem tem que fazer isso, é o departamento de marketing, eu sou vendedor, mas lembre-se que para vender, vender relacionamento, você como vendedor, você pode ter clientes falando muito bem de você, porque isso vai ajudar tanto hoje, como o amanhã. Está aí uma dica que eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa dica, se vocês estão gostando dessa palestra, por favor, não esqueça de deixar o seu depoimento aqui embaixo, por favor, ajuda quem te ajuda. E o quarto item, quarto item dessa técnica, para fechar a técnica do depoimento, é compartilhe. Tem uma técnica no meu curso, nesse curso das 100 técnicas matadoras de vendas, que já não são mais 100 técnicas, que é o segredo das vendas, que eu tenho o chamado a técnica da carta de vendas. A carta de vendas é a proposta, quando você vai caminhar a proposta. Então, gente, esqueça tudo o que você aprendeu sobre como montar uma proposta para o cliente, porque as propostas que existem hoje são terríveis, são propostas que são focadas na empresa, não são focadas no cliente. Então, vou fornecer uma dica de ouro. Você vai pegar esses depoimentos que você conseguiu e você vai colocá-las na sua proposta. Essa é a parte principal, como o produto, como o meu serviço mudou a sua vida. Quando você vai colocar justamente nesse material, você vai colocar esse comentário. eu vi o que show. Essa técnica da carta de vendas e essa técnica do depoimento de clientes, ela é muito, muito, muito boa. É bam, bam, bam. Vamos para a próxima técnica? É a técnica da escada. Ou seja, para vender, você tem que subir uma escada. Eu vou até virar um pouco aqui para mostrar qual que é essa escada. Primeira coisa que você tem que fazer é encontre o ponto fraco do cliente. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente, você deve encontrar qual é o ponto fraco daquele cliente. Por que ele te chamou? Ele chamou porque ele tem um problema, uma dor, uma necessidade. Então, você tem que descobrir qual que é o ponto fraco desse cliente. À medida que você conhece o ponto fraco do seu cliente, vai ajudar você em toda a sua conversa. E como eu descubro o ponto fraco do meu cliente? com perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes tem várias, mas basicamente são perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas de sondagens, perguntas de ponto de vista, perguntas persuasivas, as perguntas de spin, que é da técnica do spin ceiling. São perguntas que vão ajudá-lo a você encontrar o ponto fraco do nosso cliente, do seu cliente. O próximo item é a partir do momento que você descobriu qual que é o ponto fraco do seu cliente, suba aos poucos. Vai aos poucos coletando mais informações, fazendo perguntas para que ele possa, de fato, responder e perceber em que momento, qual o time da venda. Próximo item da escada é cativa a confiança do cliente. Você cativa a confiança do cliente quando você se coloca no lugar dele. Você cativa a confiança do cliente quando você mostra para ele que você está ao lado dele. Você vai cativar, principalmente, quando você mostra através de dados que o que você está falando, ele pode ser provado. Então, quando você fala para ele, quando você usa a técnica da venda de valor, que eu vou comentar daqui a pouco, com certeza, você vai ter muito sucesso em estabelecer uma confiança. Próxima etapa é avance com cuidado. Não tenha pressa de vender. Todo profissional que é ansioso na hora de vender não consegue a venda. Então, você tem que ter o quê? Um equilíbrio. Você tem que ter com cuidado na sua negociação. Não adianta você querer ir logo com sede ao pote que não dá certo em vendas. Você vai fazer o quê? Você vai ser um vendedor. O que seria? Vendedor. Vai ser dor de cabeça depois para receber, dor de cabeça para entregar. Então, pare com isso daí. É bom você ter o quê? É bom você avançar com cuidado. E demonstre, demonstre. Todo cliente gosta de verificar como aquilo que você está falando pode ser provado. É onde que eu sugiro você demonstrar relatórios, demonstrar como o produto pode ser realizado, como ele pode ser utilizado. você pode demonstrar. E aí, claro, o último lado da escada é arranca o pedido. Depois que você encontrou o ponto fraco do seu cliente, você já sabe que ele precisa do seu produto. Você foi fazendo perguntas e você foi subindo aos poucos, aumentando a necessidade dele e o desejo dele ter aquele seu produto. Aí você cativou a confiança dele, mostrou que você é um profissional adequado. Agora, você avançou com cuidado, tirando todas as dúvidas, até mesmo fazendo a técnica dos três mosqueteiros. Sabe qual é? Se cadastre no meu curso que você vai saber a técnica dos três mosqueteiros. Demonstre como o seu produto pode mudar o processo da empresa, daquele cliente e agora arranque o pedido. Então, esse é o resumo da técnica da escada. Vamos para a próxima técnica. Técnica do matemarket. O que é isso? É a junção de matemática com o marketing. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o funil de vendas. Funil de vendas, primeiro item da venda pessoal, você faz uma prospecção. Depois, você tem contato com o cliente, depois, você tem a qualificação, depois você tem a apresentação e por último o pedido ou um avanço. Então, isso aqui seria um funil de vendas quando você está lá cara a cara com o seu cliente. Esse aqui seria o funil. Agora, o funil de vendas baseado na internet. Se você veio pela internet, o seu funil de vendas basicamente é assim, você tem que gerar leads, são pessoas que vão entrar no seu site. Depois, você tem a captura do e-mail desse cliente, por isso que é importante você sempre capturar o e-mail do cliente quando você está com uma oferta bem interessante. É isso aí que nós chamamos de landing page, você criar uma landing page para você capturar o e-mail do cliente para depois você estabelecer um relacionamento com ele, você mandar e-mail com eles para ele com frequência e o e-mail relevante que ele goste de ler e de abrir. O importante nesse exato momento, não é você encaminhar e-mails só de oferta, não, é e-mails de relacionamento, porque depois você vai criar a prospecção dessa base de e-mail, você vai verificar qual que é a prospecção, quais são os que você pode prospectar para depois você criar a oferta e aí sim você conseguir um pedido. Próximo funil é o funil do Televendas, de profissionais que faz venda interna. O que seria esse primeiro item é? Os shots. Os shots, gente, são a disparada. Todo momento que você pegou o seu telefone e começou a ligar, você está realizando um shot, uma disparada. Depois, você tem a ligação. Atendeu o interlocutor, você tem a ligação. Com isso, você vai para o contato. Nesse contato, você vai conseguir falar com quem decide. Então, a ligação é uma coisa e o contato é algo mais finalizado. Então, a ligação é quando a empresa com onde eu estou ligando, ela atendeu. Já, já, o contato é quando eu consigo falar com quem decide. Exemplo, vamos supor que o meu público-alvo seja empresas no setor texto, mas quem decide é a pessoa da modelagem. Então, eu entrei em contato com aquela, com a empresa, atender, no entanto, eu não consegui falar com a pessoa que cuida da modelagem. Então, eu tive uma ligação e não tive, não tive o contato nessa situação. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o outro momento. Liguei o outro momento, agora, eu tenho o que? eu consegui, aí atendeu a recepcionista dessa empresa. Eu tive a ligação, aí eu solicitei para falar com a modelagem, agora eu consegui falar com a pessoa responsável da modelagem. Então, eu tive uma ligação e eu tive, agora, o contato. No entanto, nesse exato momento, eu comecei a falar o que eu vendo. Aí que entra a questão do script. Foi quando eu usei o script. E aí, eu vou fazer o avanço. O avanço e também a questão do pedido. Então, isso daí seria o funil do setor de vendas. Então, gente, a técnica da matemática é justamente você o que? Separar quais são todos os itens do seu funil de vendas. A partir desse momento, você vai usar a matemática nas suas vendas. Como que você vai fazer isso? Você vai avaliar qual é a porcentagem de resultado em cada um dos itens. Você vai avaliar aqui, no funil do televendas, quantos shots eu fiz para obter uma ligação. eu fiz dez shots, ou seja, dez vezes eu peguei o telefone para ligar e dessas dez vezes eu consegui que cinco empresas atendessem. Então, você já falou, você vai colocar aqui ao lado, eu tive 50% de retorno. Depois, você vai pegar da ligação para o contato. Dessas cinco ligações, eu tive um contato, ou seja, 25%. Ou seja, o Matemark é você agora calcular para saber qual é o melhor horário de ligar, se a abordagem que você está fazendo está adequada ou não, para você aumentar o número de conversão, que é um pedido ou até mesmo uma oferta ou um avanço, você marcar uma visita. Então, Matemark é isso. A técnica consiste em você separar todo o seu funil de vendas. O nome inteiro do funil de venda é chamado de pipeline. Você vai separar todo o seu pipeline tanto na venda se você trabalha com venda externa, com venda interna ou pelo telemark ou pela internet. Depois disso, você vai o quê? Calcular cada etapa do funil, qual é a porcentagem de conversão e você vai trabalhar para melhorar essas conversões, qualificando. por isso que a matemática é tão importante na vida do profissional de vendas. E você como vendedor tem que fazer isso apesar de a empresa, o seu gestor ser obrigado a apresentar esses números, você como profissional de venda às vezes trabalha sozinho representante comercial, você pode fazer e aplicar de maneira bastante eficaz. que é a técnica do venda de valor. Você vende preço ou valor? Se você vende preço, é bem provável que você tenha o quê? Consumidor na sua base de dados. Compram produto e depois vão embora. A palavra cliente é muito mais forte. É aquele cliente, é aquele consumidor que migrou, que converteu para etapa de cliente e que ele continua comprando de você independente se ele do questão do preço. Ele sempre está comprando contigo porque ele identificou o valor. E para eu ter a venda adequada de valor, para que o meu produto pare de ser focado em preço ou o meu serviço pare de ser comparado com o preço e ele comece a ser comparado com o valor, é onde você vai trabalhar com a técnica do venda de valor. Você precisa saber se o cliente quando compra o seu produto ou o seu serviço se ele compra por causa de uma dor ou por causa de um sonho. Essas são as duas primícias. Qual é a dor do cliente? Por que ele compra o seu produto? Qual é o sonho dele? Por que ele deseja comprar esse produto? Exemplo, gente. Olha como é a venda de valor. Você vai... Eu chego aqui, trago uma oferta de um iPhone. Eu falo que esse iPhone custa... O valor do iPhone normal, o 5S, custa R$ 1.800. No entanto, eu digo para você, olha, eu tenho aqui um iPhone original por R$ 1.200. Na hora, você vai falar assim, nossa, R$ 1.200, mas o valor dele é R$ 1.800. Como que você custa o mais barato? Porque eu trouxe dos Estados Unidos, eu já tinha comprado um, eu estou com esse outro aqui na caixa, eu trouxe dois modelos e eu estou vendendo esse produto por R$ 1.200. Você diz, é barato. Aí eu digo para você, no entanto, eu tenho outro aqui chamado Hipfone. O Hipfone tem quatro chips, ele tem... é igual ao iPhone, só que é Hipfone. ele custa R$ 250. O que você vai dizer? Vai falar assim, nossa, muito caro, o Hipfone em comparação com o iPhone? Não, eu prefiro comprar o iPhone. Por que, gente? Porque teve a venda do valor. É, a venda do valor é muito forte. E como que eu, profissional de vendas, posso vender cada vez mais o meu valor? Primeiro, defina quais são as características do seu produto. O que o seu produto ele é. Depois que você definiu quais são as características do seu produto, você deve definir o quê? Quais são os benefícios do seu produto. O que o seu produto faz. E por último, você tem que definir quais são os seus diferenciais. Ou seja, qual é o benefício que o meu produto ou serviço tem que o meu concorrente não possui. Finalizando isso, agora nós vamos aplicar e melhorar ainda mais a nossa técnica da venda de valor para você gerar valor ao seu cliente. Você vai fazer o seguinte, você vai fornecer quais são as garantias do seu produto ou do seu serviço. Por exemplo, nesse curso meu de técnicas de vendas, o segredo das vendas, que são as mais de 100 técnicas para ajudar você a vender ainda mais, eu tenho uma garantia que é uma garantia louca. Louca. Tanto que o pessoal aqui no escritório falou assim, olha Isaac, você pirou para você ter fornecido essa garantia porque você vai comprar o meu curso e se em 30 dias você achou que não valeu a pena o valor do meu produto, você vai mandar um e-mail para nós falando assim, olha, eu quero a garantia de 30 dias. eu vou devolver o seu valor. Isso, gente, te transmite o quê? Segurança. Isso faz com que você tenha garantia porque nós, como consumidores, já tomamos muito na cabeça, já cobramos muito produtos que com o passar do tempo você o quê? Ele prometeu algo mas não cumpriu, você achou que foi enganado. Então, por isso que quando você estiver com o seu cliente, a primeira regra na venda de valor é forneça garantias reais. Você é uma indústria, você vende produto, você vende produtos esportivos, se você colocou nesse novo lojista a necessidade de ele ter uma nova linha de produtos esportivos, só que você diz para ele, você vai comprar comigo, mas se por acaso acontecer de em três meses o senhor não conseguir vender, eu vou pegar novamente esse produto e vou fornecer para o senhor um crédito, um crédito para o senhor escolher o que você quiser. Você percebeu o que você fez? Você aumentou o valor do produto porque você deu garantia. Segundo item é o suporte, fornecer suporte para o cliente. Será que você como profissional de vendas quando o cliente liga para você dizendo o seguinte, olha, sabe aquele serviço eu estou com um problema? Aí você diz o seguinte, faça um favor para mim, ligue para o nosso saque. Será que você faz isso? Será que você transfere essa adversidade para a empresa? Se você faz isso, você está o quê? Ao invés de estar gerando valor, você está denigrindo o produto. Na próxima vez que o cliente for comprar, ele vai lembrar dessa falta dessa falta de suporte. Terceiro item, depoimentos. Olha aqui, onde você vai entrar com o depoimento? Você vai entrar com o depoimento dos clientes nesse exato momento. Quarto item é a qualidade, mostrar como o seu produto possui uma qualidade. Aí que entra você colocar selos de qualidade, você fazer teste sério com o cliente, se você for um prestador de serviço, você pedir para pessoas gravarem depoimento de resultado, mostra a qualidade do seu produto. E o quinto item é salientar muito forte quais são os seus diferenciais. Agora, como eu posso também aumentar a venda de valor em relação à empresa? Está aqui em relação ao seu produto. Agora, em relação à sua empresa. Anote, por favor. Primeiro item é a tradição. Então, divulgue no seu material qual é a tradição da empresa, desde quando a sua empresa existe, desde quando a empresa ela fabrica esse produto. Por exemplo, no meu caso, eu ministro treinamento desde 1994. Em 96, eu tive de montar minha empresa. Ou seja, é uma tradição. É diferente de uma pessoa que está começando agora ministrar treinamento. Então, esse é um diferencial que vai aumentar o seu valor. segundo item é a sua estrutura. Qual a estrutura que a sua empresa possui para atender o seu cliente? Aí, às vezes, até o número de funcionários pode ser um grande diferencial. Vamos no que sua empresa possui 300 funcionários. Você vai dizer assim para o cliente, senhor, e a nossa empresa, nós possuímos 300 colaboradores. mas o senhor pode pensar o seguinte, mas 300 colaboradores, eu não preciso desses 300 colaboradores. Agora que vem o grande diferencial. Que desses 300 colaboradores, eu e meu gerente vamos atendê-lo de maneira diferenciada. E se por acaso acontecer que algo que o senhor solicite, nós dois não consigamos resolver, eu tenho mais 298 colaboradores que vão fazer de tudo para poder atendê-lo da melhor maneira possível. Viu como a estrutura é muito forte? Terceira etapa é a questão dos clientes. Quais são os clientes que você atende? Olha, eu sou professor da Associação Comercial de São Paulo, eu sou professor da maioria das indústrias, do setor de tinta que é Suvinil, Coral, Qualifinil, Max Ruber, ah, eu sou professor também da Artesp, sou professor da Brava, ou seja, quando você diz quem são os seus clientes, você gera valor, você gera credibilidade. Próxima etapa também é a questão do mercado. O que o mercado diz sobre a sua empresa? Agora que entra o quê? Os selos de qualidade, entra até mesmo os diferenciais, entra nesse exato momento tudo o que sua empresa conquistou com o mercado de trabalho. O quinto e muito importante item para a venda de valor é você. Você como profissional, o seu currículo, quanto tempo você está no mercado, isso de fato é um grande diferencial para aquele cliente, vai fornecer uma grande uma grande credibilidade. Então essa é a técnica da venda de valor. Só resumindo, primeiro, quais são os valores que seu produto transmite? Garantias, suporte, depoimento, qualidade e diferencial. E o segundo são os diferenciais da venda de valor da sua empresa. Tradição, a estrutura que ela possui, quais são os clientes que são atendidos, o que o mercado tem dito sobre a sua empresa e até mesmo sobre a questão do seu currículo que é muito importante no momento de vender e tem muita credibilidade. Então, está aí a dica, espero que você tenha gostado dessa técnica, a técnica da venda de valor. Então, o que eu quero falar com isso, gente? Olha, o segredo das vendas foi revelado. Eu peguei todos os meus livros, eu tive contando são aproximadamente mais de 100 livros. Nesses livros eu separei todas as melhores técnicas. Tem livros que haviam cinco técnicas, tinha livros que havia uma técnica, tinha livros que tinha dez técnicas. Então, eu peguei todas as técnicas junto com a minha experiência e montei um curso online de técnicas matadoras de vendas chamado Segredo das Vendas. Esse curso, esse curso, ele vai ter o lançamento na próxima terça-feira. Esse curso, ele, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, a cada técnica tem aproximadamente de dez a quinze minutos cada técnica. são técnicas que vão ser espalhadas em todos aqueles passos das vendas preparação, abordagem, mensagem, fechamento. Todas essas técnicas vão com a apostila, com material de apoio, com mapa mental para que você possa extrair o máximo do seu potencial. sucesso para você, meu guerreiro. Até uma próxima oportunidade. Sucesso. Deixe seu comentário que aí eu vou montar uma outra webinar para responder todas as suas dúvidas. Não esqueça, tenha esse curso Segredo das Técnicas, os segredos das vendas, as técnicas matadoras de vendas que vai ajudá-lo muito a aumentar as suas vendas. Sucesso. Até uma próxima palestra.